Jornal da Cidade Oi, no Jornal da Cidade de hoje tem o quadro O Povo Fala sobre o aniversário de Lavras, que é comemorado neste fim de semana. Você ainda acompanha as novidades do programa Um Coração para Mar com a Lisa Fávaro e tem a previsão do tempo de sábado e domingo. Neste domingo, dia 13, Lavras completa 188 anos e, nesse aniversário, a gente foi para as ruas do centro saber o que o pessoal espera e deseja aqui para a nossa cidade. Confere aí nas participações do quadro O Povo Fala. Que Lavras possa ter bons políticos e faça a cidade crescer, que traga mais emprego, mais prosperidade. Eu espero mais emprego, mais saúde, mais oportunidade para as pessoas que são daqui. Ah, que melhore cada vez mais. Melhora, né? Em tudo, sobretudo. Muitas coisas precisam melhorar, né? Emprego, hora de emprego, precisa melhorar mais serviço para nós, né? Para turma, turma precisando de trabalhar e está meio fraco, deve trazer um bocado de indústria para nós aí, né? Mas vamos contar com o nosso prefeito aí que vai ajudar, que eles são pessoas boas, né? Tenho certeza que vai fazer esse esforço para nós. Ah, eu espero que ela melhore, né? Cada dia mais, como está crescendo agora, né? Mais e mais. E que as pessoas possam cuidar, né? Mais da cidade, que é um patrimônio que a gente nasceu, né? Um lugar que a gente mora. Isso que eu desejo. Ah, eu desejo mais emprego, né? Que venha sendo aniversário, espero que venha um governo bom para ajudar nós aqui em Lavras, uns vereador, para ajudar a Lavras, para ajudar nós, porque está osso, viu? Está osso. Espero emprego e que Lavras vive melhor em mais de 100 milhões de anos. Ah, eu desejo que os nossos vereadores olhem um pouco pela nossa cidade, porque a nossa cidade está muito, assim, muito abandonada, né? E desejo que Lavras prospere e mais que tenham mais carinho com a cidade, com as nossas ruas, né? Que estão bem... Você vê aí, tem muita rua cheia de buraco, né? E que nós tenhamos, assim, a área da saúde também, né? Está bem desgastada, tem gente aí precisando de socorro, né? Ah, eu desejo que diminui a violência, né? Porque isso aí é importante para a segurança do povo, para a gente poder andar livre pelas ruas sem ter medo de ser assaltado, né? Parabéns, Lavras! E neste sábado é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil e esse é o tema do programa Um Coração para Amar com a Lisa Fávaro. Oi, Serginho, oi para você que acompanha o Jornal da Cidade aqui pelo Lavras.tv Sábado tem o programa Um Coração para Amar e como é dia de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos falar um pouquinho sobre Maria, isso mesmo, sobre a mãe de Jesus, a nossa mãe, a mãe da igreja. E quem vai conversar com a gente sobre essa pessoa tão importante para nós, na nossa vida da igreja, é a Mal, que vai estar com a gente no programa. Então eu espero você, o programa Voar, neste sábado e como sempre eu estou aqui, a sua espera, hein? Você não pode perder. Até lá! Bom, e nesse fim de semana é feriado por aqui no sábado e no domingo, então vamos ver o que diz a previsão do tempo. Olha aí o mapa chegando. Segundo o Instituto Climatempo, sábado o dia deve ser de sol e céu com algumas nuvens. A temperatura fica entre 17 e 31 graus. Não tem mais previsão de chuva por enquanto. Rajadas de vento em 12 km por hora e o clima volta a ficar seco. A umidade do ar cai para 33%. Agora a gente muda a tela para domingo e o calor continua. Mínima de 16 graus e máxima de 33. Também sem chuva, ventos em 12 km por hora e umidade do ar na casa dos 35%. O Jornal da Cidade está terminando. A gente já deixa aqui um feliz dia das crianças. Parabéns para Lavras pelo aniversário. E na segunda-feira a gente está de volta. Um ótimo fim de semana e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus